Então, basicamente eu tive que acordar às seis e um par da manhã porque tinha a FlixBuzz à chefe. Fui o tempo todo no FlixBuzz a dormir, eu fico toda atrás só para mim, então fui a dormir. Estudei a Lisboa e agora estou no aeroporto. Uma cena sobre mim é que eu vou sempre comer mac no aeroporto, tipo, não vale a pena. Eu sei que os preços são ridículos, mas eu sinto, tipo, primeiro no aeroporto não há horas. Isto é o meu almoço. São dez da manhã, mas isto é o meu almoço. E depois? Não sei. Eu sinto que isto é uma tradição já. Tive um voo literalmente nojento, teve o tempo todo tipo a abanar, foi horrível por causa da tempestade. Eu achava mesmo que o voo não ia sair porque ficámos uma hora na pista e por causa da tempestade estava um boe voos a ser cansadas e eu tipo, ah, ok, vou ficar cá, mas não. Nós hoje não fizemos grande coisa porque estamos as duas bué cansadas. Demos só um pequeno passeio e eu não filmei nada, mas amanhã e os outros dias vamos ter dias mais planeados, só que o dia da viagem é sempre bué cansativo, por isso vamos só ver um filme assustador e dormir em colchinha. Ok, isto é o dia 2, não estamos a ter muita sorte com o tempo, estamos literalmente a fingir que não te está a chover na cara até começar a chover torrencialmente. Hoje de manhã estamos aqui a passear mais ou menos no centro, não é? para conhecer a moca do centro Ponta Delgada, já que ainda não temos carro para ir lá para o meio do monte. Já temos carro. Não sei se podemos chamar este carro carro, tipo, o carro vai destruir-se a meio do caminho, mas pronto, agora vou vlogar e eu só quero ver uma vaquinha. Ótimo. É uma vaquinha. Vamos para o trabalho ir rapidamente. Desculpa mãe, mas valdeu a pena Viemos lançar aqui essas queijadinhas Leação 8 de 10 Ouvi-lhe dizer isso Pizer Antigua buscou o tempo contra nós Pronto, estamos aqui neste miradouro da Nossa Senhora da Paz A Nossa Senhora da Paz a ser avistada Vai a única da igreja Ao baterem no céu do estado deste carro Ouçam Está aqui um pequeno tremor de terra É o dia seguinte São tipo 5 da manhã Estou lá São 8 da manhã Só que não aceitámos neste área Tanto estamos a morrer Isto foi bem necessário Os meus exemplos, os maus de alimentação Não vêem lá o dia de manhã Onde está o lado É o dia Não sei que vamos gravar isto Porque estou falando de dormir em que Mas isto é muito terrível O que é isso? O que é isso? Saímos agora da... Posso andar mais? Isso! E entrávamos no carro, para ripana E tipo, a chave não rodava A coisa, olha a chave não roda, chave não roda Tentámos todas rodar a chave, a chave não rodava E eu tipo, ia, vamos ter que pedir ajuda Vi um taxista, é este mesmo Já estávamos por tudo, ele literalmente entrei no carro Em dois segundos, fui o carro a andar Já ajudou-nos, pronto E agora vamos beber chá de graça E já num momento cozy Portamos tipo, a morrer fome Chama-se chá da gorriana, que nos dão chá de graça Aqui Gostoso! Ai 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 que Jest chove-me Viemos aqui à Lagoa do, como é que chama... Fogo Viemos aqui à Lagoa do Fogo e está tipo, também dá frio. Este tempo é bonito. Nunca me senti tão capestra na minha vida. Tivemos um dia super, super, hiper, mega cansativo e agora vamos dar uma voltinha barra a sair à noite. Onde é que nós estamos? Já viemos aqui, saindo, mas nós estamos na nossa face a voz e trouxemos caminhosos. Tipo, suede e será uma vez para cá. Temos aqui de ser uma luz por um dia. Então, hoje é domingo, o meu último dia aqui e vamos agora à Caldeira Velha que é a coisa que nós estamos a sentar ali desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, só que estava sempre fechado, depois foi para a manutenção e hoje, finalmente, acho que vamos conseguir entrar lá. Estou tipo, a morrer de sono. Chegámos a um sítio chamado Mosteiros, que tem umas piscinas naturais, só que chegámos tarde mais e as piscinas naturais foram lidas pelo mar. E o mar está um bocado bravo, mas vou mostrar como é que é isto. Estamos a gerar para não vir. Agora estamos num sítio chamado Ferrarias. São termos, outra vez por isso a água é quente, mas a paisagem é perfeita. Estamos na parte de baixo da Lagoa das Sete Cidades e agora vamos subir tipo a um hotel abandonado para ver a parte de cima. Só que, já, o tempo está todo roto, por isso não sei se vamos ver a grande coisa, mas estamos. A nossa pequena carripana. Bem-vindos. Forte no vidro, estão a ver? É artística diferente. Chegámos ao hotel abandonado. Vamos agora subir a esta coisa, gigante, atrás de mim. Vejam este caminho. Será que se é o sol? Estamos no topo do hotel agora. Vamos ver. Então, acabou os Açores. Já tenho que irme outra vez, no Polo 3, na verdade. Tinha uma aula importante, então vim direita de Lisboa para a minha aula. Mas, Açores 10-10, tenho que voltar quando estiver a melhor tempo. É mesmo incrível. Adorei. Agora, de volta ao Polo 3. diante investors. Beijos! Tchau! Tchau! Kids athletics. Tchau! P google as esconderificas queira.